Que pedi por seu favor Por favor, coba embora Me quer pedir por favor, amor Por favor, coba embora Com tudo que eu não vivo Te pode deixar me zona solitária Se pedi por seu favor Me quer pedir por favor, amor Por favor, coba embora Com tudo que eu não vivo Te pode deixar me zona solitária Com tudo que eu não vivo Te pode deixar me zona solitária Com tudo que eu não vivo Te pode deixar me zona solitária Com tudo que eu não vivo Te pode deixar me zona solitária Te pode deixar me zona solitária Com tudo que eu não vivo Eu vou tudo comigo Me quer pedir por favor, amor Por favor, coba embora Me quer pedir por favor, amor Por favor, coba embora Com tudo que eu não vivo Se não é um momento lindo, que me passa a mim com o bó Bebe bem flã, com os equis da pássia E hoje eu estou triste, vou te pedir para ir embora Me da joelha, me está chorando, se não é um momento lindo E me passa a mim com o bó Me acredite por favor, amor Por favor, com o bó